No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como criar um subdomínio no registro BR. Criar um subdomínio no seu domínio principal é essencial para separar grupos dentro de uma empresa, organização, escola, site ou outros. Por exemplo, temos o nosso site comofazerfacil.com.br, mas se quisermos criar uma loja a partir de um subdomínio, podemos registrar gratuitamente o loja.comofazerfacil.com.br. Mas muitos não sabem como criar esta opção. É verdade. Ela é feita através de um novo registro CNAME na empresa responsável pela contratação do seu domínio principal. Como o mais popular é o registro BR, hoje vamos ensinar passo a passo por ele. Mas o processo é bem semelhante em outras organizações. Caso tenha dificuldades, contrate um técnico DTI de sua confiança ou peça para o responsável pela hospedagem do seu domínio fazer a configuração. Como criar um subdomínio no registro BR? Passo 1. Acesse a sua conta no registro BR, inserindo seus dados de login e senha e aguarde alguns segundos. Eu vou deixar um link para facilitar na descrição desse vídeo. Passo 2. Depois clique na aba Domínios, localizada ao lado de Titularidade e clique sobre o domínio que deseja criar um subdomínio. Passo 3. O próximo passo é clicar em Configurar Zona DNS. Caso o seu servidor DNS não esteja no registro BR, clique em Alterar Servidores DNS e retorne aos padrões do registro BR. Este menu irá aparecer neste caso. Ou você pode criar um subdomínio na responsável pelos servidores DNS. Mas outra situação que pode acontecer é que se em nenhum momento você realizou edições na zona DNS do domínio, será necessário ativar as configurações clicando no modo avançado. Aguarde alguns minutos até que o menu para editar esteja disponível. Passo 4. Então vamos precisar criar uma entrada tipo CNAME num próximo menu. Lembrando que o subdomínio vem antes do domínio principal. Exemplo. Admin.suaempresa.com.br Neste caso o admin é o subdomínio e o suaempresa.com.br é o domínio principal. No primeiro campo, selecione o tipo CNAME, depois preencha o subdomínio. E no último campo, preencha para onde deseja apontar. Pode ser o mesmo domínio que deseja criar ou o código IP do seu site. Nesses casos, você pode solicitar ao suporte a melhor opção. Passo 5. Com seu subdomínio criado, clique em adicionar e por fim clique na parte inferior em salvar. Pronto. Espere até que o novo subdomínio seja propagado pelo registro BR. Essas configurações demoram em média de 24 a 48 horas para propagar. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui!